Atrás das portas da Biblioteca-Geral da Universidade de Coimbra, está guardado um dos maiores tesouros da língua portuguesa. Este exemplar da primeira edição dos Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, impresso em 1572, é um dos mais importantes livros portugueses. Dos mais de 200 exemplares que viram a luz do dia no século XVI, restam hoje cerca de 30, espalhados por instituições de todo o mundo. Considerada a epopeia portuguesa por excelência, o poema celebra o explorador português Vasco da Gama e conta as glórias dos portugueses nas suas aventuras pelo mundo. O papel dos Lusíadas e de Luís Vaz de Camões para a afirmação da cultura nacional é inestimável e ajudou a colocar para sempre a língua portuguesa no centro do conhecimento.